Mais uma vez, a propriedade do amigo Valtão Careca da Transberril se transformou no recanto dos amigos. A chácara localizada às margens da PR-082, próxima à Terra Boa, recebeu a visita de dezenas de familiares e amigos para uma ocasião muito especial. Uma peixada com leitão assado, que foi servido a todos. Um cardápio especial, preparado por um chefe de cozinha especial. O chefe Gil, ex-cozinheiro de celebridades globais. Desde que hora você está nessa lida aí, hein? Hoje nós iniciamos nosso trabalho um pouquinho mais cedo, né? A partir das 8 horas, pra deixar tudo pronto e gostoso pra vocês. Tá certo. Agora, o que é o básico da coisa? Claro, além do peixe, mas tem bastante legumes, é isso, tá? É, a gente refogou uns legumes no azeite, na margarina, fizemos um molho branco de catupiry, né? E depois tem uma salada especial, uma salada com canicama, que é um derivado de peixe, né? E mais alguma iguaria. Será que vai sobrar algum espinho do bicho aí ou não? Eu espero que não, espero que o pessoal goste, né? Que o pessoal comendo, né? Eu tenha mais trabalho, né? Outras vezes. Oportunidades como esta, os amigos do Valtão Careca não poderiam ficar de fora. E como sempre, todos se sentiram em casa. Bom, nosso amigo Didi, do AutoPosto Ciaflex, também tá presente aqui, amigo da família, Didi. Graças. Esse peixe tava nesse freezer fazia dias e o homem falava, falava, agora aconteceu, viu? Ele escondeu, mas apareceu agora. Ele escondeu, mas apareceu o bichinho. Olha, rapaz, a gente não comeu ainda, mas a cara tá até fazer um teste, né? Aproveitar ele. Diz que o bicho é bonito, hein? Isso é bonito, já tinha vindo aqui no Valtão? Já, já. Teve oportunidade aqui, já. Muito boa festa dele aqui. Certo. Esse aqui é o... Daniel? Daniel. Já tinha vindo, Daniel? Já vim uma vez aqui com meu pai, já. Gostoso aqui, né? Gostoso aqui, muito. Canta a natureza, né? Gosta de um peixe ou um porco? Prefere o quê? Ah, eu prefiro o porco. Esse negócio de espinha aí não é comigo, não. Eu acho que o domingo é pra diversão e nosso amigo Walter sempre programa umas refeições gostosas e programa uma amizade entre os amigos, a gente se reúne aqui e vemos que hoje vai prestigiar ele. O Walter, além de um grande amigo, né, é cliente da gente, um amigo que sempre tá aqui colocando a casa dele à disposição da gente pra tá aqui prestigiando os eventos que ele faz. Então, eu falo assim, tá colocando a casa, abrindo as portas da casa dele pra gente poder tá aqui prestigiando ele. Não precisa nem falar se o cardápio foi aprovado ou não. As imagens mostram tudo. Olha só o que sobrou dos peixes. E do leitão, então? Estava mesmo uma delícia. Tudo sempre preparado com muito carinho e amor por esta grande família. A gente tem a produção aqui de suínos e a gente tem alguns amigos aí que é pescador que pegaram esses peixes aí no Rio Paraná e a gente acabou trazendo esses peixes pra cá e ficou de marcar uma data pra gente reunir os amigos e fazer esse peixe. Graças a Deus o marcamos pra hoje, graças a Deus o tempo colaborou e o pessoal tá todo mundo aí, os amigos, as amigas e vamos viver a vida. Você vê quanta gente gostosa, ainda não chegou todo mundo ainda. Tá faltando gente. Tá faltando gente, hein? E aí tem um cara que te ajuda pra caramba na cozinha, né? Esse tal de Gil aí não é fraco. Nossa, graças a Deus, hein? Pensa num ser que apareceu na hora certa. Tô vendo você feliz, a dona Angelita, todo mundo contente de receber os amigos, porque isso aqui é um recanto dos amigos, né, Valdão? É assim, que nem eu disse, quem tem boca, né, Renison, vai a Roma. E quem tem amigos, vai mais longe ainda. Então, amizade é tudo na vida da gente. Tchau. Tchau.